Meu Deus, eu tinha esse álbum pirata, eu amava. Pirata. E aí pessoal, eu sou... Tá muito... Tá torto. Agora eu não sei. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai... No vídeo de hoje a gente veio fazer mais um elenco perfeito do livro... Aurora Cende. Que é um livro que eu falei recentemente aqui no canal pra vocês, é um lançamento da editora Roku. Esse é só o primeiro livro, na verdade é uma trilogia. E a gente já tá ansiosíssima pra saber quando é que vai sair o próximo livro, porque a gente tá assim ó... Conta pra gente, editora Roku. Quando a gente leu esse livro, a gente percebeu que tem muito pra fazer um filme. Com certeza. Tem tudo pra ser um filme, e aí a gente escolheu hoje atores e atrizes pra compor o nosso elenco perfeito de Aurora Cende. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com o amigo, compartilha no Twitter, no Facebook, em todos os lugares. Se inscreve no canal, o meu link da Amazon tá aqui embaixo, caso vocês queiram comprar o Aurora Cende. E as minhas redes sociais e as redes sociais da Mayara tão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Ó, eu não sei, mas eu gostei muito do meu elenco. O Keldon, né? Quem que a gente vai falar primeiro? O Tyler, o Tyler, vai. Primeiro vai ser o Tyler. Tá. O Tyler. O cara é muito gato. O meu não é, é aquela coisa. Ele é aquela beleza natural, entendeu? Não é aquela coisa extraordinariamente bonita. Mas é aquela coisa também que, tipo... Porque o que é a beleza? O que é bonito pra mim? Pode não ser bonito pra você. Sim, mas eu coloquei um cara que, assim, ele tá... Todo mundo tá achando ele gatinho, assim, nessa época, por conta de uma série que ele fez e tal. Quem que é? Eu coloquei o Rudy Penko. Ele faz o JJ de Outer Banks gatinho e tal. Mas aí eu achei que ele podia ser um bom Tyler, sabe? Porque, na verdade, o papel dele nesse daqui parece que é um cara meio bad boy, assim. Eu não sou de Outer Banks. Eu também não. Mas parece que é um cara meio bad boy. Só que eu queria, tipo... Eu acho que ele funcionaria, assim, pra um Tyler, sabe? Que é mais... Que é certinho. Certinho e tudo mais. Eu coloquei ele. E não, eu peguei um... Não é tão... É tipo uma beleza não convencional, vamos ver. Não, tá ótimo. Eu peguei o Dean Charles Chapman. É o Tommy, de Game of Thrones. Ah, eu sei quem é. É que ele dá uma cara de novinho, mas é que... Sim, mas ele tá mais velho agora. Tá, tá um pouquinho mais velho, mas não tem como... Sim. Ah, ele tem uma cara de Tyler. Não, ele tem uma cara de Tyler também. Por isso. Não, eu acho que ele funciona. É a primeira vez. Eu acho que ele funciona. O pior não, né? O pior não funciona. Tá de agora. Eu soubeu tanto em Game of Thrones. Você não soubeu, né? Coitado. Se joga. Paga. Agora vamos pra Scarlet? Vamos. Bom, o que eu pensei pra Scarlet? Bom, antes eu tinha pego uma que tinha um posto assim muito poderoso e tal. Só que eu acho que a Scarlet, ela tem essa coisa de ser bonita e tem essa coisa doce do Tyler. É mais na personalidade dela que ela é um pouco mais firme, sarcástica, toda descontraída. Então eu peguei essa aqui, que se chama Chiara Aurelia. Achei ela lindinha, combina com o Tyler. Combina. De ser irmã gêmea, né? Porque eles são gêmeos. E eu acho que ficaria legal, assim. E ela também passaria uma personalidade mais sarcástica, mais tipo, jokes e tal. Porque quem fica com essa parte mais badass, assim, é a Cat, né? É. Mas aí eu escolhi ela. Eu gostei. Eu também gostei também. Eu quero que eu pareça com a Cat. Eu peguei nada mais, nada menos que Maya Hulk. Eu acho que entrega. Sim, mas eu acho que ela combina mais pra Cat do que pra Scarlet. Pra Cat? É porque a Cat vai ter que ter toda uma caracterização, né? Vai ter que ter uma tatuagem, um cabelo louco, assim. Mas eu adoro essa atriz. Ah, ela pode entregar também. É, ela entrega. Ela entrega uma Scarlet, eu adoro ela. Só que ela é mais velha, né? Não é, amiga. Ela é de 98. Não, mas ela tem... Não, mas ela tem... O pai é mais... Já me deu um nervoso agora. Próximo. O que a gente vai falar agora? A Cat. A Cat. A Cat, eu peguei uma pessoa que ela já faz um papel... Acho que é o papel que ela... Eu peguei uma pessoa que também já faz um papel, tipo, meio de abereza, assim. É, e eu acho que ela só ia conhecer por causa desse papel. Até o momento. Mas eu peguei a Emma Mackey. Que é a May, do Sex Education. Ah, nossa, mas daí você vai colocar duas iguais? Iguais não, mas é que elas são bem parecidas. Ela é bem parecida. É, sim. Mas é porque a May vai estar com uma peruca cuiva. Tá bom, eu entendi. Mas elas são bem parecidas. A May, ela vai estar com... Mas elas são bem parecidas. Como é que vocês acham ela parecida? Não, eu não gostaria de ser estada da Mayve, não. E eu coloquei a Seth Soverell, que ela faz a Beatrix em Winx. E ela fez esse papel, tipo, bem de nojento, assim, na Winx. Na Winx, só que daí, claro, que vai ter, tipo, arrascar o cabelo. Vai cortar o cabelo, vai fazer aquela coisa bem louca, mas eu acho que ela entregaria bem a Cat, assim. E é isso. Comenta qual que vocês preferiram mais. E ela tem 19 anos. Bom, eu prefiro essa. A Mayve tá fazendo Sex Education. Eu amo a Mayve, eu adoro, mas eu acho que pra Cat, eu acho que ela faria mais o Scarlet do que a Cat. Vai, quem é o próximo? Aurora. Aurora. Eu coloquei, foi dificílimo achar a Aurora. Foi dificinho, mas eu falei assim, eu peguei uma Tristinesa. Então, eu peguei uma Tristinesa também, eu falei assim. Isso é que eu me... Não tem uma lista no Google, assim, pra você ir procurando, assim. Você tem que ir caçando, você tem que ir procurando no Google, e aí você coloca também a Tristinesa. Adolescente, não aparece a Tristinesa adolescente. Aparece, tipo, pessoas com descendência asiática, mas não aparece, tipo, atrizes chinesas. Aí eu tive que ir num filme que eu sabia que tinha atores chineses pra poder achar essa daqui. Eu peguei a Crystal Rao. Eu não sei como é que fala. Crystal Rao. Ela fez Mulan, ela fez a Mulan pequena. Só que agora ela tem, tipo, eu acho que ela deve ter uns 15 anos, assim. Ela já tá mais velha, sabe? Só que aí também até produz o filme, sabe? Ela vai ficar mais velha, entendeu? Mas eu acho que ela podia entregar uma aurora legal. Muito bom, amiga. Eu sei como é difícil achar, porque a gente quer respeitar, a gente quer ir atrás, né? Tipo, pra não passar por cima de nenhuma cara. E também, às vezes, aparece várias. E aí também a gente não vai pegar uma que a gente não concorda, que a gente não vê a personagem ali, entendeu? Você vai vendo, pelo menos, eu não sei como você, mas quando eu vou procurar, eu, tipo, acho diversos atores com a característica, mas tem que ser aquela que você enxerga o personagem, né? Que você fala assim, não, essa seria uma aurora legal, essa seria que dá um gachaco. Gente, nós somos uma produtora de elenco seríssima. Tem um casting aqui, tá bom? Aí eu achei uma atriz que ela faz um filme, tipo, do Netflix, não sei se é filme ou série. A Love So Beautiful. Pode ser um dorama também. É, pode ser um dorama, mas ela é chinesa, ela é chinesa mesmo. Ela nasceu em 97, amiga, também. Não, tenho uma idade. Aí, e tipo, daí eu fui pesquisar ela, e cara, ela tem uma vibe muito aurora. Deixa eu ver. Ela é chenui, chenui, não sei como fala, gente, tô falando errado. Mas acho que ela tem uma vibe muito aurora, tipo ela. É. Eu tava vendo, é. Não, ela tem uma vibe muito aurora, já tem até o cabelo curtinho e tal. Tem até o cabelo curtinho, tipo, a aurora meio... Sim. Não, adorei ela. Eu também gostei dela. E ela já é um pouco mais velha do que a minha também. Eu acho que ela seria uma boa aurora também. Nossa, arrasou muito. Muito aurora, né? Arrasou muito. Assim, não conheço o trabalho dela, mas acho que ela entrega. O Finn. Ai, meu Deus. Nossa, eu escolhi o Finn muito bom. Ai, o Finn é o mesmo. Não, eu acho que não, amiga. De onde que é o seu? Deixa eu pegar o meu. Ah, o meu é bem famoso. Ele já fez algumas coisas aí, ele é bem conceituado. Mas eu peguei, tipo... Esse ator, ele já fez um personagem que é muito parecido com o Finn. O meu também já fez um personagem que é parecido com o Finn. Que é tipo... Ai, tem tipo uma deficiência aí. E tem um senso de humor assim e tal. E daí eu falei assim, cara, eu só enxergava ele. Obviamente, caracterização. Sim. Mas ele fala umas coisas tipo de meio, sabe... É, ele é tipo Chandler, assim, né? Não, acho que ele é Chandler. Só que ele é mais ácido. E talvez um pouco mais imaturo. É. Eu acho que é isso. Que é... Quem que é? O Jack Dylan Grazer. Sabe ele no Shazam? Freddy. Eu amo ele. Eu amo esse... Esse garoto é... Esse garoto é... Não, é o Shazam. É o amigo do Shazam. Eu sei. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele faz umas piadolas no Shazam. É, ele é incrível. É o personagem dele, do Shazam. Nossa, esse garoto é incrível. Ele é ator. Ele é muito bom, esse garoto. Nossa, perfeito. Perfeito. Vou nesse ator também. Arrasou. Quem que era o seu? Eu escolhi ele porque ele também faz uma parte mais de comédia. Num filme que eu assisti esses dias. Na verdade, eu assisti várias vezes. Mas eu assisti esses dias e aí por isso que falou... Na cabeça. Na cabeça. Que é aquele filme com o Jack Black. E é de fantasmas. Que ele é escritor e aí ele abre livros. Os bichos saem, sabe? O cabrinho de 13 Reasons Why? Não, é esse daqui. Que é o engraçadinho. Ai, eu sei. O nome dele é Ryan Lee. Eu adoro ele. Ele é a graça do filme. Ele traz, ele faz uma piada cômica assim. E eu acho que ele ia ser um bom fim também. Eu acho que ele entrega também. Eu gosto dele em Super 8. É, ele faz Super 8. Ele é muito incrível. Eu adoro ele. Aí eu coloquei ele e falei assim, nossa, esse cara é o fim. Perfeito. Vamos marcar o de Sandy. E também depois tem um negócio muito de... Eu acho que os dois entregam, na verdade. Eu acho que o de. Foi difícil escolher entre os dois. A gente marcou o de São. A gente marcou o de São da gente. A gente marcou o teste. Qualquer coisa a gente faz no fundo verde. Talvez você não tenha medo. Vamos de Carl. Meu... Gente, foi difícil achar o Carl. Por quê? Eu queria um ator daquele jeito. Que eu olhasse para ele e falasse que esse é o Carl. Gato. Alto. Musculoso. Não musculoso assim. Tipo, oh, Mary Jane, o momo, oh. Mas tipo, musculoso. É, aquela coisa que entrega. É, aquela coisa que tipo... É. Eu não sei, eu não assisti nada desse ator. Mas eu fui procurando, fui procurando, fui procurando, fui procurando. Eu peguei ele. Daí eu falei assim... A hora que eu vi ele, eu falei assim, é ele. Tô achando que é ele. Daí eu abri o negócio, vi as minhas fotos dele. Eu falei assim, com certeza é ele. Gente, o meu é figurinha repetida. Eu estou... Eu estou sentindo que eu estou ficando repetida aqui nesse elenco perfeito. Porque onde eu posso enfiar esse cara, mas nesse caso... Ele tem 24 anos, a passo, o Tyler tem 23. É, eu também tenho 24. Vai, fala você primeiro que eu vou... O meu é mais importante. Tá, o meu assim, ó, entendeu? Eu também tenho 24. A gente tem 24, agora? É o Gap que até você faz 25, né? É, mas vai demorar. E quando eu bati o olho no personagem na descrição, ele impregnou na minha cabeça. Ah, tá, você já achou que era ele. Eu tava com cara a ele, eu não consigo mudar. E ele é verde. É, ele é verde. As fanarts não mostram ele verde, ele é verde oliva. É, gente, verde oliva é verde, verde é verde oliva. Verde é verde, eu já imagino ele ver tipo Gamora, assim. Eu coloquei o meu querido, o seu querido, o nosso querido. Meu Deus, aí ela colocou o Michael Jordan. O Jacob Elordi. É o cara que fez... Ele não é de... Ele fez... Ele fez a barra com a do verde também. Ai, não. Mas eu juro que ele é um bom ator, miga. Eu juro que ele é um bom ator. Não, tá bom, ele pode ser, mas eu acho que ele não combina com o meu carro que eu fiz. Nossa, nem tem medo. Olha isso. Olha essa cara aqui, ó. Coloca um verde, coloca um... Olha, o cabelo branco. O meu. O nome do meu é o Mason Godin. Ele fez Love Victor, que é tipo meio que o do Simon ali, sabe? Pânico 5. Não chore. Deixa a neve cair. Adoro esse filme. Deixa a neve cair. Não é isso, né? Ele já tem uma vibe assim, mais gominhos, entendeu? Alto, bonito. Entra nas fotos pra você ver. Ah, entra nas fotos pra você ver. Olha a vibe, Mara, sabe? É um call que a gente gosta. É o call pra mim, tá bom? É o meu call. Ele tem 24 anos, então não passa no rolê. Eu só peguei o ator. Eu falei assim, é esse ator que eu quero pra minha vida. Ah, amiga, fala sério, amiga. Sabe? Que caracterizado... Os dois podem ser. Não, eu prefiro o meu. Eu prefiro o meu. Eu, Maris Lopes, prefiro o meu. Os dois podem ser. Não, eu prefiro o meu. Não, pra mim ele entrega muito. Não, ele entrega, mas o outro me entrega. Mas ele também entrega. É que eu não consigo imaginar o seu, tá bom? Na minha opinião. Mas... Eu consigo imaginar o seu, assim, de qualquer cenário. Claro. De qualquer cenário, eu consigo imaginar o seu. Vai, próximo. A Zila. A Zila é o Zila, não sei. Zila. Como que ele é? Depende da minha vibe. Tinha hora que eu li a Zila, tinha hora que eu li a Zila. Mas acho que Zila eu falava mais Zila. Eu falava mais Zila. Ai, eu não sei se eu não sei ver. Vai, a minha Zila, eu só conseguia pensar numa atriz. Que eu gosto muito dela, porque eu assisti... É outra de Winx aquela. É aquela menina de Winx. Gente, eu não consegui pensar em ninguém pra fazer Zila. A única... É a... Precious Mustafa. A única pessoa que vinha na minha mente... É a Willow Smith. Ah, ela rola também. Ela rola, né? Aham. Mas eu não sei, porque ele fala que era uma pele negra de tinta. É, sim. Eu acho que é uma coisa mais... Sim, eu também acho. Eu acho que ela entra mais... Nossa, mas eu acho que ela ia funcionar muito de Zila. Quantos ela tem? Ela tem 24 também. Ah, funciona. Imagina. Só louca. Cola de fada. E a D-Stoy. Que a gente colocou. A D-Stoy. Eu só consegui pensar numa pessoa. Eu não consegui pensar muito, assim, em alguém. Mas eu coloquei alguém que, tipo, sinto saudade de ver no tema, né? Vem na tela. Que é a Lina Hedley. E a Cersei. Ai, ela ia funcionar muito de D-Stoy. Eu acho que ia também. É. Gostei. E ela é boa atriz pra caramba. Ela é boa atriz. Ela é boa atriz. Então, acho que... Porque a D-Stoy, pelo menos até agora, ela não parece. Sim, mas ela tem um favor importante ali, né? Ela acha que futuramente ela vai. É, eu também acho. Se não for amor. Eu coloquei a D-Stoy Wanamaker. Que é a... Bagra. Nossa, ela tem uma cara. Que é do Harry Potter. A Madonna Hulk do Harry Potter. Ela tem uma cara... Nossa, é verdade. Aí eu falei, mano... E ela tem uma cara muito de misteriosa. E o cabelo já tá branco. Sim, todos os papéis que ela faz. Você fala assim, mano, tem alguma pessoa mulher aí que ela tá escondendo. Eu gostei dela. Aí eu coloquei ela, falei assim, mano, só com super velha. Porque não dá pra saber se é uma personagem, tipo... Do bem e do mal. Não, tipo, velha, sabe? É, não dá. Até porque ela é toda caracterizada da vibe do... Que ela é uma extraterrestre. Então é todo caracterizado, né? Mas eu achei que ela foi, tipo, o que eu mais pensei, assim. Agora o meu pai da Aurora vai amar aquelas. O Bianchi. O Bianchi, eu coloquei o Caviar Barnett. Ah, eu acho que ele fez Piratas do Caribe mesmo. Não, ele funciona bem. Todo caracterizado. Sabe o que eu imagino? Ele tem uma foto, assim. Sabe o que eu imagino do Bianchi? Sabe o colecionador de Guardiões da Galáxia? Eu imagino bem aquela pegada. Tipo, bem caracterizado pra aquilo mesmo, sabe? É, porque tem quatro horas. É, tipo, cheio das coisas, assim. Eu imagino essa vibe. Porque vai ter que ter muito... Como é que fala? As de CGI. 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 Vai ter que ter muito CGI. Mas eu coloquei o Evil McRabour. Nossa! Porque eu achei que ele ia ter bem. Eu assisti o Aves de Rapina lá. E ele fez já um vilãozão, né? E aí eu acho que ele podia mais caracterizado, ele ia ser muito legal, assim, se ele tivesse umas coisas assim. E eu adoro o criador, eu acho que ele ia mais tátil, entendeu? É, eu acho legal. Ah, eu acho que ia funcionar, entendeu? E aí? Eu acho que imprime. E aí o pai da Aurora, o último. Eu peguei um ator que eu conheci esses dias, Shang-Chi, A Lema dos Dez Anéis. Ah, eu quero muito assistir esse filme. Muito bom, muito bom mesmo. E daí tem, tipo, uma figura paternal no filme e eu falei. Vai ser ele. Eu gostei dessa opção. Quem que é? Tony Chiu Wei-Long. Ah, é... Nossa, ele fica muito bom de pai da Aurora. É um pai. Nossa, ele fica muito bom mesmo. Quem que você pegou? É que o meu eu peguei porque eu falei assim. O pai da Aurora, ele aparece o quê? Em... Lapsos. Lapsos de memória. E pouco também, né? Se for ver. E aí eu queria pegar essa vibe mesmo de, tipo, assim, nossa... Sabe quando aparece pouco, mas você fala, olha lá, quem é esse, entendeu? Eu gosto dessa vibe. Tipo, olha quem tá fazendo filme. Aí eu peguei um cara super famoso. Super famoso. Super famoso. Eu peguei... Eu peguei o Jack e tcham. Mas é porque eu falei assim, cara, vai ser incrível. Todo mundo fala, olha lá quem tá fazendo filme. E também ele faz um filme mais, tipo, denso, entendeu? Tipo, não vai ter tanta comédia. Então eu prefiro o seu, mas... Mas eu peguei ele e falei assim, ah, essa não coloca quem coloca. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários outros livros que vocês querem que a gente faça. O Elenco Perfeito a gente volta aqui pra fazer, que a gente adora. É que faz. A gente é um casting, assim, inclusive, quem quiser contratar a gente pra casting, tamo aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo. E leiam a Aurora. Leiam a Aurora sim, né?